Você sabe o que é esse disco dourado? Eu usei ele pra fazer isso daqui. Uma bateria gamer com LED RGB que reage a cada batida do tambor. E eu vou te mostrar como fazer isso também. Mas o que diabos é esse negócio dourado? Isso é um sensor piezo. Ele é feito de quartz, um cristal mágico da ciência. Dentro dele, átomos de silício e oxigênio formam uma rede perfeita. Quando você bate ou estica, as cargas se movem e geram eletricidade. E o contrário também é verdade. Se você aplica tensão nele, o cristal se move. Ele tá por aí no seu dia a dia. Nos isqueiros, fazendo faísca. Nos relógios, contando cada segundo. No PC, avisando que algo deu ruim. E até nos violões, captando cada nota. No meu caso, eu vou usar esse cristalzinho pra captar as vibrações da pele do tambor. Quando bato no piezo, o cristal gera uma pequena tensão elétrica proporcional à força da batida. Esse pulso aparece aqui no osciloscópio. E podemos usar esse sinal pra controlar LEDs ou qualquer outro dispositivo com um microcontrolador. Arduino Nano eu escolho você, mas qualquer microcontrolador serve. O cristalzinho parece inofensivo, mas pode cuspir mais de 30 volts. O Arduino só aguenta 5 volts. Então a gente usa um diodo zener pra segurar a tensão em 5 e salvar o Arduino de uma morte precoce. Hora do primeiro circuito teste. Vamos montar ele no protoboard seguindo o esquemático aqui embaixo. O piezo vai na entrada analógica A6, protegido pelo resistor de 1 megaohm e pelo zener de 5 volts. Na saída digital D3, vamos colocar um LED pra ver o resultado. Agora bora escrever o código. A função AnalogRead lê o sinal analógico do piezo em 10 bits, captando a intensidade da batida. Depois, utilizamos a função Map para converter esse valor de 10 bits para 8 bits, que são os valores aceitos pelo PWM na saída digital. Em seguida, utilizamos o AnalogWrite para escrever esse sinal na saída e piscar o LED. Agora é upar o código e testar. Aproveitei pra testar as possibilidades como controlador MIDI pra um próximo projeto. Comente MIDI para mais MIDI. Um LEDzinho apenas é uma ofensa para os deuses da eletrônica. Queremos explosão de cores. Precisamos chamar a artilharia pesada. A fita de LEDs RGB. O problema é que ela é faminta por energia, quer 12 volts e o Arduino é um fracote que só tem 5. É aí que entra um dos heróis da eletrônica. O transistor. Pense nele como uma torneira. A água corrente são os 12 volts da fonte e o Arduino é a mão que abre e fecha a torneira. Quando o Arduino aplica 5 volts no terminal de gate ou base, dependendo do tipo, ele ativa o transistor, permitindo que a corrente flua por ele, abrindo os portões para os elétrons. Assim, podemos controlar muito mais poder com um simples sinalzinho de 5 volts. Utilizei um transistor MOSFET IRLZ44N, mas você pode usar qualquer NPN desde que aguente a corrente. Confira sempre no datasheet. Ok, continuando o caos do nosso esquemático. Três transistores, um para cada cor RGB. Primeiro testamos com um só, depois jogamos os três para ter controle supremo das cores. As saídas PWM do Arduino, D3, D5 e D6 vão direto nos gates dos MOSFETs. E o Source e Drain ficam entre o negativo de cada cor e o GND. O Arduino só dá o comando e os MOSFETs fazem a mágica acontecer. Enquanto isso, Claudio achando novos caminhos para me cobrar. Pronto, agora é só atualizar o código e testar em um tambor. Mapeei as cores de acordo com a intensidade das batidas. Mais alguns testes. Decidi colocar no bumbo, pois fica mais aparente e imponente. Este foi o projeto de hoje. Espero que tenham gostado. Me segue aí para mais maluquices e marca aí nos comentários aquele amigo que coloca LED RGB em tudo.